Olá, eu sou a Marcia Espumas e neste vídeo vou mostrar para vocês como fazer casquete de girafa Eu chamo de casquete essas cabeças grandes, que a cabeça de vocês vai ficar no pescoço, o rostinho, né? E a cabeça fica lá em cima Marcia Espumas, vinheta! Legal! O casquete de girafa é uma girafa com pescoção comprido Vocês podem fazer muitos teatros com essa girafinha, porque ela é muito legal Aqui tem o passo a passo da cabeça, eu começo colando a cabecinha dela desse jeito, né? Vai colando as orelhinhas conforme o passo a passo É super fácil, a modelagem já está toda perfeita Aí depois faz o pescocinho, cola assim Quem precisar desse molde, pessoal, pode me chamar pelo WhatsApp 51999915360 Ou pelo e-mail marciaespumas.com Podem me chamar, que o molde vinheta está custando R$15,00 E vale a pena, pessoal, porque a partir dessa girafa vocês podem fazer outros bichos Mudando orelha, mudando... dá para fazer cavalo burrinho Dá para fazer uma infinidade de bichinhos Olha que graça que ficou Ficou muito bonitinho Eu já fiz de outro jeito também essa girafa, mas eu não achei as fotos Mas essa daí, olha, essa daí já é outra que eu fiz Diferente daquela primeira, né? Então é isso, pessoal Aqui estão meus contatos para quem precisar desse molde Se gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no meu canal Deixe seu like para valorizar o meu canal também, né? E se puderem, compartilhe com os seus amigos Muito obrigada